Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Melhor das Gamers E bem galera, estamos aqui para um vídeo com certeza mais do que Apple E eu sou aqui sentado na minha cama, né? Minha caminha bacaninha E beleza, eu tava aqui passando no YouTube, só de boca E eu vou reagir a essa porra aqui que eu acabei de assistir, só essa partezinha, que eu achei muito engraçada E tipo, eu vou deixar o vídeo na descrição, sei lá, eu vou deixar o nome do vídeo é Ladrões Que foram roubar outros ladrões, eu achei muito engraçado E bora ver Oi, boa noite, você me ligou, mas aqui tá meio ruim de área aí, caiu ligação Tudo bem, eu falei com o senhor? Lixo Tudo bem, como era o seu nome? É Romildo Romildo Tudo bem, senhor Romildo? É, o senhor falou com qual de nossos atendentes? Ah, cara, eu não sei, ele ligou pra mim e a ligação foi caíla Foi caíla Tudo bem, ele te informou alguma coisa ou não? Olha como é que tá o Brasil, evidente Correto, quero te informar Olha como está o Brasil Númeral de 49, 16, 15 e 22 Correto? É o senhor mesmo, o dono proprietário da linha? Tá vendo? Corretamente, então o senhor comemora, faz a festa e através da Lutvan e carga, com fatura mensalmente, paga O senhor foi o quinto contemplado no meio de 10 mil linhas selecionadas no estado de São Paulo A vim ser ganhador de 35 mil reais, mais um nível automóvel em geração 6, a nossa promoção mega bolada hoje Nem isso, isso é a promoção, mas Não sou nada, pastor, eu tô aqui também, pô E aí, irmão? E aí, irmão? E aí, irmão? Entendeu? Entendeu? Ó, tá ligado, é pra não ganhar o pano cada dia, ok? Como tá o Brasil, né? Tipo, o ladrão dentro da roubar o outro ladrão Ih, parceiro, relaxo, tô aqui, beleza aqui também É, o vídeo foi isso mesmo, eu vou deixar o link do vídeo na descrição, espero que tenham gostado Se inscreva no meu canal, compartilhe nas suas redes sociais, deixe seu like Fui, galera, tchau! E aí, parceiro, beleza?